Arrumar a casa toda é a máquina de raclete, mas vamos trolar as duas. Vai guardar todos os brinquedos. E deixei o salmão queimar no encontro dos brinquedos. E aí, o que vocês acham? Bom dia, coelhinhos! Tudo bem aí? Preparados para passarem mais um dia inteirinho com essa família? Agora ainda é cedo, acabei de fazer minha maquiagem, porque em paralelo a esse vídeo, estou gravando um outro vídeo que possivelmente vocês já viram ontem, que vai fazer a nossa surpresa para a família Castrescine. E no vlog de hoje, o Leandro está chorando, vocês estão ouvindo, né? Eu vou gravar um dia inteiro da gente preparando a casa para receber a família Castrescine, sim! Nossa, gente, estou muito cansada. Eu acabei de arrumar a cama, mas eu estou com vontade de ficar aqui dormindo o dia inteiro de novo. Eu estou muito, muito, muito cansada. Leandro não está dormindo direito à noite. Mas não está nada, não. Então, eu já arrumei meu quarto, mas já está tudo bagunçado de novo, porque a Lara acabou de tirar o pijama e deixou aqui. E agora eu vou arrumar o restante da casa, porque está uma bagunça. Eu tenho que preparar o jantar. E eu vou deixar vocês acompanharem toda essa rotininha de arrumação para receber uma visita tão especial aqui em casa. Bom, segundo lugar a arrumar na casa é essa sala, que é onde a gente vai ficar na real. E assim, gente, vocês estão vendo isso aqui arrumadinha? Porque eu já arrumei ontem à noite, entendeu? E a dona Lara não sabe, mas ela vai me ajudar a arrumar. Porque olha essa mesa. Olha o quanto de zona que tem aqui. Essas coisas eu acho que eu vou deixar, porque eu vou gravar com a Kate. O que você escreveu? Está escrito um-ma. A Lara uma. A Lara uma. Porque aí, quando eles estiverem aqui, eu não preciso ficar arrumando, cozinhando, entendeu? Para eu poder dar atenção, para a gente poder gravar conteúdo, que a gente vai gravar para o Instagram, a gente vai gravar para o TikTok. Então, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, corre e segue. Se vocês não me seguem no TikTok, corre e segue. O que a gente vai fazer? E daí eu posso escrever aqui no livrinho. As atividades? A gente tem que arrumar a casa toda, filha. Resumidamente falando, tá? Escreve aí. Arrumar a casa toda para receber a família Castro e Cine. Tchau, papai. O papai está indo lá buscá-los. Tcharam! Mudanças de plano. Coloquei até o cabelo para cima. Porque, gente, o bebê da Kate está com diarreia. E aí, ela vai precisar vir para cá antes. Então, ao invés de jantar, a gente vai fazer almoço. E aí, eu estou correndo agora para dar conta de tudo antes deles chegarem. Bom, o lianzinho dormiu, o que é ótimo, porque agora eu consigo cozinhar. Tcharam! Larinha, você vai me ajudar? Não. Já dormi muito. Você terminou a mesa? Com a mesa. Ah, de arrumar a mesa? Colocar os pratos, os talheres. Então, meu, você me ajuda aí com isso, por favor. Coloca os nossos talheres de ouro para receber o pessoal. Você coloca lá? Tem que ter sete, né? Eu conto. Tá bom, tá bom. Separei aqui um peixinho que eu vou fazer para as crianças com macarrão. E para a gente, eu vou fazer um prato típico francês que chama raclette. Deixa eu ver. Tem até escrito aqui, ó. Raclette. Eu vou primeiro colocar o salmão no fogo. Tô pensando, tô pensando o que que é mais rápido, porque o salmão demora mais tempo. Não. Primeiro eu vou fazer raclette, porque a batata demora muito mais tempo para cozinhar do que o salmão. Larinha já tá me ajudando. Vai guardar todos os brinquedos do Lian lá dentro da caixa de brinquedos. E a gente vai deixar esse daqui mais ou menos preparado, porque vem o bebezinho da Kate também. Então eles podem brincar aí. Apesar de que o bebê dela não fica mais sentado, né? Ele já anda. Tem a mesma idade do Lian. Acredita, Lara? Eles têm os mesmos meses, mas ele já anda. E o Lian ainda não anda. Você viu como cada pessoa é diferente da outra? Desde que é bebê? Eu não sei ainda se eu tiro, por exemplo, esse violão daqui, entendeu? Mas eu acho que eu vou deixar. Não, mas que horror do bebê dele. Ele fica bem perto da ele. Ele fica... Ele... Ele... Ele empurra, empurra. Ele sai daquele jogo. Ele bate aqui, depois bate aqui, depois bate aqui. Não é? Cai tudo. Cai isso, cai isso. Nossa! É o pior cenário, né? Eu destruí a casa inteira. Que horror! Não, gente. Não. O menino dela é quietinho. Ele é tranquilo. Não vai acontecer nada disso. Vou deixar tudo. Esse cachorro vai assustar o filho dela. A gente pode ligar pra ver a reação do Zayn. Mas se todos... Se os dois bebês tiveram comida, eles batem ali. Eles não alcançam aí, gente. Batatinhas descascadas, cortadinhas. E agora é só botar pra cozinhar. O salmãozinho a gente tempera com sal. Vou colocar pouco, porque aí os bebês também podem comer. Azeite. E depois um pouquinho de curry. Que é maravilhoso. Se você nunca comeu salmão com curry, você precisa provar. E por último, a gente coloca alho poró. Desse jeitinho mesmo. Vocês estão vendo a delicadeza, né? Pra cozinhar. Tô aqui pensando o que eu poderia fazer pro bebê que tá com o diarreio, entendeu? Eu sei que acho que brócolis não pode. Eu vou pesquisar. Porque aí eu posso fazer uma sopa pra ele. Ah não, ela disse que ele não toma nada sólido. Ou seja, vou cozinhar legumes, que é o melhor. Melhor opção. Olha isso! A Larinha já arrumou tudo aqui. Muito bom, hein? Perfeito ficou. Agora a gente vai começar a preparar a mesa. A gente usa esse ou esse, Lara? Qual? Acho que esse aqui é mais bonito, né? Esse aqui é dourado. Eu gosto desse. Eu acho que esse vai... Tá bom. Tá bom. Nós somos quantos? Aqui em casa, gente, três. A gente não, a gente... Não, quatro, mas o Lian não conta. Porque o Lian tem a cadeirinha dele. Então são três, mais... Quantos da Kate? Não, não, não. Eu vou contar. O marido dela também vai vir? Vai, vai vir. O marido dela fica onde? Ele é... Acho que vai ficar no colo ou na cadeirinha do Lian. Não. A gente vai revezar a cadeirinha do Lian. Então... Eles são três. Seis. Então dois com três? Não! Três mais três. Que difícil, gente. Sete. Chegamos a um acordo? São sete pessoas, certo? Beleza. Agora a gente pega as taças. Eu já sei o que eu vou fazer. Seis. Vou colocar você e a Elisa naquela mesinha menorzinha. O que você acha? Não. Por quê? Eu não posso colocar esse bruxinho ali. Daqui... Pode ser também. Aqui não sai. Pode ser também. Não. Aqui não sai. Escolhe, gente. Lá ou aqui? Tá bom. Vamos ver quanto que a Larinha já arrumou aqui. Uau! Que lindo. Muito bom. Os pratos estão aqui, filha. Amor. Oi. Por que só tem um que tá vazio? Porque o Kaique não bebe, meu amor. O Kaique, ele é um adolescente. Ele não toma bebida alcoólica. A gente vai pegar um copo ou uma taça menor pra ele. Ele come. Ele come. Por que ele tá sem garrafa? Porque aqui não vai ninguém, né? Você e a Elisa vão ficar na outra mesinha. Tá? A gente vai deixar só cinco lugares aqui na mesa. Tá bom? Vamos acender uma vela. Pra deixar a sala cheirosa. Essa vela é muito boa, gente. Eu ganhei de presente de uma amiga. E ela realmente deixa o ambiente muito cheiroso. Vou deixar aqui, ó, na mesa. Tchan, tchan. Tá um dia tão lindo hoje. Aqui eu vou fazer um macarrão pras meninas. Né, gatinha? Pras duas que não comem raclete. A Lara também não gosta. E a Elisa, eu acho que não vai comer também. Nessa bandeja, Lara, onde tem as uvas... Não. A fruta é só pra enfeitar. Nós vamos colocar os frios. Então a gente vai colocar... Mortadela, não. Isso aqui, ó, que seu pai comprou. Que é próprio pra raclete. Tem tudo quanto é tipo de... Oi. Ah, safadinha. Ah, meu Deus do céu. Tá caindo tudo. Ah, isso daqui, gente. Como que chama isso? Bacon. Tem salame. E tem todas essas truças aqui. Rapa. O que chama? Lapa. Bata. Rosete. Bacon. E jambon. Presunto. Loá. Loá. Esse daqui são os queijos pro raclete. Que são queijos diferentões. Bem delícia, ó. Muito bom. Aí tem as linguiçinhas. Linguiça não. Salsicha, né? Pras crianças. Eu quero, eu quero, eu quero. Que a gente coloca... Calma, gata. Calma, gata. Tem linguiça também. E é isso. Essa aqui é a máquina de raclete. Já vou botar aqui. E já vou terminar de arrumar essa mesa. Na verdade, já vou montar a mesa com tudo que precisa pro raclete. Mas aqui eu vou colocar alguns aperitivos. Esse amendoim aqui que é muito gostosinho. Tem no Brasil também isso, né? Batatinha. Que também tem no Brasil. E aí, o que vocês acham? Acho que tá faltando mais alguma coisinha. Eu acredito que se eu colocar... Ui! Não cai não. Uma tangerina, sabe? Uma não. É abertinha aqui. Vai ficar legal. Porque tem casca. Tem casca não fica bom. Ah, fica bom sim. Tcharam! Tá pronto. E eu esquecendo o mais importante. Que é algo pra fazer a trollagem com eles. Esse daqui, ó, gente. Tá vendo essa coisa preta? Pois é. Nós vamos trollar os dois. Katezinho e o marido dela. Esse aqui lá, né? Esse pretinho aí, ó. É o quê? É... Ah, seu pai que sabe falar. Eu não sei o nome. Os queijos eu só vou abrir na hora, gente. Porque isso é um fedor. Né, Lara? Um fedor. Coloca lá na mesa pra mim. Agora não feche. Tá fechadinho. Coloca lá pra mim. Apagando a vela. Porque o cheiro já tá bom demais. Senão fica muito forte. Eu queria sopar. Ah, já foi, amor. Macarrãozinho das crianças. Macarrãozinho das crianças pronto. Agora tem que ver qual molho eu vou fazer. Porque eu perguntei pra Kate, só que ela não disse qual que é a... Como que é o nome dela? Elisa gosta. Qual que você quer, Lara? Branco ou vermelhinho? Melhor. Branco. Chegaram! Mentira, eu já recebi. Já beijei todo mundo. Aí depois eu pego a câmera. Ei, Elisa. Você tava muito, muito, querendo muito vir aqui. Agora você vai aproveitar um monte. Brincar um monte com a Lara. Combinado? Fiz o quê? Eu vou me enxergar. Não. Ela veio brincar com você. O telefone é muito... Aqui, o Giovanni tá me enchendo o saco. Porque eu fui lá ajudar a Kate dar banho no menino. E deixei o salmão queimar. Tudo ela queima. Que mais? Aí, antes, eu tava arrumando a mesa com a Lara. Deixei o cuscuz dela queimar. Ainda bem que ela vai ter macarrão. Porque senão ela ia mexer o saco. E é isso. Tô fazendo aqui uma guinha com gás pra eles. Bom, pras meninas, eu vou fazer um molhinho aqui com o bacon. A Kate disse que a Elisa gosta do molhinho branco também. E agora, vocês vão lá no canal da Kate. Porque ela vai mostrar pra vocês, né? O nosso almoço. Sim. Certo? Um molhinho. Como comer pombo é bom. Olha isso. O encontro dos babies. Ela vai mostrar como comer o pombo é bom, Giovanni? O pombo é bom demais. Você tá doida pra comer pombo, né, amiga? Eu tô com medo de comer. 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 Coitada. Tá botando medo na menina. Olha lá, ó. A mesa tá posta. Daí vocês corram lá, porque é ela que vai mostrar como faz o ratlete, entendeu? Vou deixar aqui, ó, o canal dela. Isso aí, se inscreve lá também. Faz a propaganda aí, amiga. Isso aí, gente. Se inscreve no meu canal. Família Castricine. Castricine. Você vai adorar assistir esse vlog, tá? Falei certinho o nome dela. A gente falou no vlog o nome Castricine em todas as línguas. Em todos os idiomas. Em japonês. Em inglês. Em francês. Com maravilhoso. O que falou? Minha. Ah, parece que tem alguém na disputa de um brinquedo. Eu falei na disputa de um brinquedo. Que fofinha, gente. É sua. Fala assim, é meu, Lian. Não, não, não. Fala pro Zay. Não, não, não. Fala. Como é que faz? Não, não, não. Sim. Meu filho é do contra, filha. Alguns muitos dias se passaram. Estou aqui com a minha tela verde. Porque eu tô gravando lá pro meu outro canal. Pro André de Estúdios. E, gente, só pra fechar, assim. A gente passou um sufoco nesse dia. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O Zayam ficou doente. O Lian ficou doente. Eita. Foi, ó. Desafiador. Fala baixo que o Lian tá dormindo. Senão eu vou acordar. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido muito o vlog. Se vocês quiserem muito rir todo dia em abril. Dá muito like. Muito like. Comenta muito. Rê todo dia. Que aí eu continuo fazendo, tá bom? Um beijo. Amo vocês. E até mais.